Olá pessoal, aqui é a Marisa Luz, vamos fazer mais um probleminha com, usando a pirâmide. Eu fiz aqui o desenho, o desenho ajuda bastante, aqui eu já retirei daqui do meio o triângulo retângulo, onde a aresta da base vale 6 centímetros, porque é a metade de 6, a aresta da base 6 decímetros, mas é a metade, então a metade é 3. Aqui eu tenho a, aqui eu tenho, então vamos ver, eu quero o apótema da pirâmide, o apótema da pirâmide é o G, e aqui eu tenho a apótema da base, dividir por 2, então 3 decímetros. Esta lateral 8 decímetros, vamos aqui, como nós temos um triângulo, ângulo, ângulo, teorema de Pitágoras, veja bem, o maior lado é esse, então aqui nós temos a hipotenusa, os outros dois são os catetos. Então a hipotenusa ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa vale 8, então 8 elevado ao quadrado, cateto, um tanto faz colocar esse primeiro ou esse, tanto faz somar 3 mais 1 ou 1 mais 3, né? Então 3 elevado ao quadrado, mais o outro cateto que eu quero achar, que é a aresta, que é a aresta, o apóstomo da pirâmide, que é o G, então G ao quadrado, o apóstomo da pirâmide é o G. Então vai ficar 8 elevado ao quadrado vai dar 64, 3 elevado ao quadrado é 9, mais G ao quadrado, vou passar o 9 para cá, 64 tira 9, é igual a G ao quadrado, 64 menos 9 vai dar 50 e 5, então G vai ser igual a raiz quadrada de 55, então G vai ser, como a raiz quadrada de 55 não é exata, eu posso deixar assim, ou posso extrair a raiz quadrada que vai dar aproximadamente 7,41 decímetro, então pode ser essa resposta ou essa resposta, ok pessoal? Vamos ver agora o apótema da base, a letra B, o apótema, o apótema da base, se eu for fazer de novo o desenho aqui, eu vou ter um triângulo, vou fazer pequenininho aqui, o apótema da base, Um triângulo equilátero, um triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem três lados iguais e três ângulos iguais. Então, podemos fazer assim. V' M vai ser igual a um terço da altura da base. Então, vai ficar... Eu defini, antes de passar esse problema para vocês, o número 3. Essa forma aqui, L raiz de 3 dividido por 2. Eu passei exatamente o que eu sabia que eu ia usar aqui. V' M vai ser igual... Se eu multiplicar aqui, vai ficar L raiz de 3. 3 vezes 2 vai dar... Mas, acontece que eu tenho o valor do L. O L vale quanto? O L vale 6. Então, 6 raiz de 3 sobre 6. Que dá para cancelar. Então, o V' M é igual a raiz quadrada de 3, ok? Poderia ter substituído esses 6 logo aqui, cancelado, direto. Vamos para a letra C. C, a altura da pirâmide. A altura da pirâmide. Não foi dada a altura da pirâmide. Então, vamos fazer aqui de novo um esqueminha. Eu vou fazer de outra cor. De novo, eu vou ter um triângulo retângulo. Que é isso aqui. Achei o G. O G vale... Posso usar o 50 raiz quadrada de 55. Ok? V' V' M. Aqui vai ser... O apótema da base vai ser... O apótema da base nós achamos ali. Raiz quadrada de 3 decímetros. E eu quero achar a altura. Ok? Vou fazer de outra cor. Para não confundir aqui. Então, está aqui, ó. Aplicando Pitágoras. Pitágoras de Pitágoras, temos o G ao quadrado, quer dizer que é a hipotenusa ao quadrado, mais a soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrados. 1, 2, 3 ao quadrados. Aqui dá para cancelar aqui. O G ao quadrado, eu achei. Eu vou usar o raiz quadrada de 55, que vai dar para cancelar ela. Aqui, aqui. H ao quadrado mais 3. Aqui ficou o 50 e 5. Vou subtrair o 3, aqui ele é mais e para cá menos, que é igual a H2. 53, 55, tira 3, fica 52. Então, H ao quadrado é igual a 52, que vai ser raiz quadrada de 52 decímetros. Ok? Bom, tem mais um dado. Como o 52, como o 52, vou fazer um pequeno rascunho aqui. O 52 é um número par, dá para decompor em fatores primos, que vai dar 2. metade de 52 é 20 e 6, 2, 13, 13, 1. Aqui, dá para juntar 2 elevado ao quadrado. Então, o H vai ficar 2 elevado ao quadrado, vezes raiz quadrada de 13. Essa aqui não tem jeito de sair, mas essa posso tirar. Então, aqui é a 2 raiz quadrada de 3 decímetros. Tenho essa resposta e essa resposta. Ok? Mas ainda tem mais uma pontinha para fazer aqui ainda. A, B, C, D. A área total da pirâmide. Então, vamos achar a área total da pirâmide. A área total da pirâmide, eu tenho que achar a área da face. A área da face, que vai ser o quê? L, L, área, L vezes H, dividido por 12. Esse H aqui, esse H é aquele H que nós usamos aqui. Esse H é L raiz de 3 sobre 2. Então, como é que vai ficar isso aqui? A área da... A área da base... A área da base... A área da base... Vai ser o quê? O 6... O L vale 6... Vezes... 3 raiz de 3 sobre 2... Que vai dar para cancelar esse aqui com esse daqui. Aqui vai dar 3. E aqui vai dar 1. 3 vezes 3. Vai ser... 9 raiz de 3 decímetros quadrado. Área sempre... A unidade medida... A unidade medida... Sentimos ao quadrado decímetro ao quadrado. Aqui... Tem ainda... A área da face... A área da face vai ser... L vezes G... Dividido por 2. A área da face vai ser igual a L... 6... O G que nós acabamos de encontrar... É... Raiz quadrada de 55... Dividido por 2. Área da face... Dá para cancelar esse com esse aqui da 1... E aqui vai dar 3. 3 raiz quadrada de 55 decímetros quadrado. Então, a área da face daqui... Bom... Área total... Total... Vai ser o quê? Vai ser... A área da base... Área da face... Área da face... Área da face... Área da face... 9, raiz quadrada de 3, mais a área da face, que é 3, raiz quadrada de 55. Área total, 9 mais 3, 3, 3 vezes 3, 9 raiz de 55, é igual a 9, eu não posso somar porque as raízes são diferentes, mas posso colocar em evidência um 9, raiz de 3, mais raiz quadrada de 55. Isso daqui já é uma medida, uma resposta final. Caso queira, eu posso achar as raízes, que vai dar 9 vezes 1,73, raiz quadrada de 3, ou 1, raiz quadrada de 55, 7,41, que vai dar ST 82,30 decímetros quadrados. Ok, pessoal? Se gostaram, inscrevam-se no meu canal. Isso é matéria de vestibular. Todos os vestibulares vão ter pirâmide. Ok, pessoal?